Eu tô avaliando a comida tradicional de cada país ao redor do mundo pra descobrir qual é a melhor de todas. O pão de hoje é a Tailândia e o prato escolhido foi o arroz frito. Meu nome é Chefiotto e essa é uma das receitas mais pedidas por vocês. Então, bora lá. Antes de mais nada, você vai precisar de um wok. Que pra quem não sabe, é uma frigideira redonda dessas aqui. Esquenta ela bem e agora joga óleo de soja e óleo de gergelinha aí dentro. Corta cebola. Ai, homem não chora. Alho e cenoura bem pequenininho. Coloque dentro pra dourar e depois joga o camarão por cima. Pra finalizar, eu recomendo ralar gengibre que fica sensacional. Quando tudo estiver bem fritinho, quebra três ovos aí dentro e coloca o arroz velho por cima. E sim, na receita original tem que ser aquele arroz velho de ontem. Joga show em agosto e setembro, molho de ostra e finaliza com cebolinha picada por cima. Mexe bem e na hora de servir é só colocar num prato com cebolinha por cima e nossa, pelo amor de Deus. Essa daqui é uma das melhores coisas que eu já comi. Nota final 9.3. Indo pro segundo lugar da nossa lista.